O Bloco em Poesia lançou um CD com frevos inéditos, gravados por André Rio, Gustavo Travassos, Luciano Magno, Silvério Pessoa e o próprio coral do Bloco. O Bloco em Poesia tem como presidente emérito o compositor, poeta e escritor João Araújo e seus comandantes São Calva Torres e Ruth Araújo. Apenas enquanto a gente espera que se afine aqui o Bloco em Poesia, a orquestra de Dama de Valé faz a festa aí no chão. O Bloco em Poesia tem como presidente de Dama de Valé faz a festa aí no chão. O Bloco em Poesia tem como presidente de Dama de Valé faz a festa aí no chão. Dala de Valé faz a festa aí no chão. Amém. Amém.